Hora de ser perigoso. No estado atual, nós temos todas as dificuldades. E eu absolutamente não irei utilizar Master. Aquilo é simplesmente uma dificuldade que não vale nem a pena você pensar. Mas de um modo ou de outro, está na hora de Timer Cup. Eu não vou mais me preocupar com Rank muito nesse Let's Play. Vamos simplesmente deixar a coisa fluir. Especialmente considerando que isso aqui vai ter uma dificuldade completamente psico para todo mundo. Então, vamos lá. Fim da história, certamente. Ok, eu realmente não sabia se era melhor utilizar as molas ou não. Ok, valeu pelos Orbinauts, literalmente imprestáveis. E valeu pela rampa horrível que aquilo me considera. O que acabou de acontecer? Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada errado ali. E tudo simplesmente explodiu. Ok. Eu estou entendendo o design daqui completamente. Do que vocês estão falando? Eu acabei com sei lá quem era. Ok, eu posso ficar gigante. Pena que isso não me ajuda muito. Especialmente considerando que eu estou utilizando um personagem de baixa velocidade. Ok. Isso aqui é simplesmente curvas e curvas e curvas e curvas e curvas e mais curvas. E é isso. Curvas e curvas e mais curvas. E mais nada além disso. Ok. Pelo menos eu sei que... Ok. O que vai acontecer aqui? Por que isso não tinha acontecido da outra vez? Porque eu soltei um Drift? Eu acho que foi porque eu soltei um Drift. Que é uma técnica avançada. Ok. Isso parece um caminho. Um atalho. Alguma coisa que é desejável você fazer. E o fato de não ser me incomoda profundamente. Eu acho que aquele era o Tales Doll. Ele quase foi completamente demolido ali. Como eu. Como eu fui completamente demolido ali. Eu quero esses anéis. Eu quero todos esses anéis. Meu, como exatamente eu poderia... Uncle Eggman! Sai da frente! Quer saber? La bônus não é tão importante. Eu só estou querendo as medalhas de ouro. E nada além disso mais. E as fases são muito mais divertidas dentro desse contexto. Exceto por quando eu sou atrocidado. Tipo... Olha, vai demorar uma quantidade de tempo até isso aqui ficar em uma situação... Olha todo mundo ali carregando o InstaWeb. Como se isso fosse uma coisa normal de se fazer. Ok. Eu tenho... Oh, oh, oh! Isso que eu quero, baby! Ok. Ah, anéis, anéis. Beleza. Eu estou em primeiro lugar. Vamos ver se eu não acabo cateado de maneiras terríveis. Meu, eu... Ok. Você tem que soltar ali. Tipo, porque eu... Ei! Bom! Do nada! Completamente do nada! Provavelmente através de um wave dash ali. Que eu nem tive uma chance de fazer. Obrigado! Muito obrigado definitivamente! Ok. Umbrella Rush Wins. Ei! Espera um instante! Isso aqui é fase de After the Sequel. Na verdade, pode ser que seja o Before the Sequel. Honestamente, é realmente fácil... Espera aí, Dark Fortress On como música? Por quê? Espera aí! Isso não é uma música que já foi utilizada? Hã? Isso... Ok, eu não sabia que esse jogo utilizava a mesma música mais de uma vez em algumas ocasiões. Mas parece que é isso que está acontecendo, que é esquisito. Mas... Yeah, nessa dificuldade, nessa velocidade... As CPUs simplesmente não são normais. De modo algum, como vocês podem perceber. Tipo, o mínimo... A mínima desaceleração ali completamente acabou comigo. E eles estão simplesmente querendo acabar comigo. Como eu disse, mas... Em frente, seguiremos. E eu consigo um item imprestável ali. Legal? Muito obrigado. Sabe o que é legal? Efeito sonoro de Chaotix quando o Heavy atinge alguém. Isso é certamente algo legal. Espera aí, não... Eu queria fazer algo... Não deu certo. Por quê? Simplesmente por quê? Como? Por qual razão e circunstância aquilo aconteceu? Eu não sei, mas eu fui deixado na poeira. Simplesmente, completamente... Oh, peraí. Yeah, não consigo ir, tem... Então, provavelmente, vou permanecer na poeira aqui. Ok, ali era para eu simplesmente segurar um drift. Oh, 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 oh. Ei! Termino a volta em primeiro lugar. Que tipo de horror... Oh, viram só? Aquilo foi um horror que passou perto de mim. Certamente. Aquele tipo de horror, pelo menos parcialmente... Ok, legal. Eu consegui errar aquilo completamente. Sei lá, o Heavy parece que é, de alguns modos, um pouco mais difícil de controlar comparado ao Eggman. Ou talvez seja simplesmente a velocidade. Ok, ali é melhor não pegar os anéis. Anéis são importantes. Eles são realmente importantes. Eles são as coisas mais importantes. Mas, ok, aqui simplesmente utiliza alguns anéis de vez em quando. E, pim, ba, em alta velocidade. Então... Oh, Wave Dash! Ok. Eu tentei. Eu tentei e fiquei em segundo lugar. Enquanto o Bom fica em primeiro. Me deixando extremamente na poeira. Ok. Bom, você tem que se mandar. Uma coisa que eu reparei aqui, nessa dificuldade, é que você ganha muito pouco aqui quando você atinge um alvo. Comparado à quantidade alta de tempo que você realmente deveria... Peraí. Ok, eu não sabia que aquilo tinha essa física, mas... Eu estou em perigo. Oh, peraí. Ok. Isso deu certo. E eu estou seguindo por uma rota que não é boa. Ok? Maravilha. Talvez seja uma rota decente, afinal. Quer saber? Decente escrito com SC. Provavelmente, levando em consideração... Oh, peraí. Eu estou conseguindo mais tempo do que eu imaginei que conseguiria. Ok. Conseguir CD é mais importante, neste momento, para mim, do que um sucesso. Será que aquilo vai contar? Ah, tanto faz. Rank C. Ai, preocupação. Ei, olha! Avantgarden Zone. Eu acho que é aqui que você libera o Knights. Mas... Ok. Avantgarden Zone é um nome tão bom para uma pista que chega a ser absurdo. Mas... Isso está me dando flashbacks ruins de Sonic Lost World. Só dizendo... Devido a tudo aqui. Quer saber? Eu tenho que desacelerar antes de começar. Ok. E eu repito. Ok. Dá para eu ir pelo caminho de cima. Dá para eu conseguir um jackpot. Isso não foi um jackpot, mas está valendo. Apesar de tudo... Oh, especialmente... Oh, qual é? Eu não compreendo o que está acontecendo aqui. Eu não compreendo o que está acontecendo ali. Mas eu estou em quarto? Como... Como isso aconteceu? Como eu fui tão completamente demolido ali? Não tenho a menor ideia. Mas, simplesmente, vamos em frente. Enquanto a gente fica em segundo lugar. Porque o bom, simplesmente, não dá chance para a gente. Tipo, é simplesmente estar com a inteligência artificial de Master. Eu acho que é a única coisa que realmente faz sentido aqui. Levando tudo em consideração. Da hora que o jogo deixa aquilo acontecer. Olha, sabe qual é a coisa que mais seria significativa em transformar esse jogo num jogo realmente bom? Fazer dificuldade ser desatrelada de velocidade. Porque isso aqui, do jeito que está, não é exatamente adequado. Tá, tá, tudo extremamente ruim. Olha o bom ali. Oh, peraí. Ok, Wave Dash. O bom caiu por algum motivo que eu não adequadamente consigo explicar. E quer saber, eu venço por causa daquilo. Oh, peraí. Será que ele ficou, tipo, em terceiro, quarto, alguma coisa? Oh, estou empatado com ele. Ok, isso é realmente fantástico. Big Time Breakdown. Quer saber? É uma fase que seria legal se... Peraí. Onde é que eu tenho que... O que? Eu estou realmente confuso com tudo isso. Estou firme. Peraí, eu estou em primeiro? Como? Está parecendo que, sei lá, eu sou o primeiro... O único corredor dessa pista, de alguma maneira. Quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente seguir e ignorar o resto. Porque assim é melhor. Solta. Olha como eu. Soltei o Drift. Por que não aconteceu o Wave Dash? O Wave Dash deveria ter acontecido. Ok, quer saber? Estar com um personagem com uma velocidade tão pequena, máxima, é exatamente algo que provavelmente faz eu ser destruído na minha competitividade. Ok, não entendi que era isso que deveria acontecer ali. Mas está valendo. Ok, ok, caramba. Coisa extremamente fina. Ok, aquilo é uma coisa que é permitida acontecer. Invencibilidade. Yes. Oh, completa falta de compreensão que me leva para um atalhão. Que é realmente um atalhão? A resposta é sim. Seja destruído, Knuckles. Obrigado. Bom, estava preparado. E todo mundo me ultrapassa por maneiras que me enchem de confusão. Ok, a Hitbox funciona dessa maneira. Olha... É uma decisão péssima. Os seus quadros de invencibilidade não fazerem você passar por ali. Simplesmente... Tudo bem, tanto faz. Menos reclamação, mais ação, mais Orbe Noth. Eu não sei como eu não acabei atingido depois de todo esse terror. Eu só sei que eu não acabei atingido após todo esse terror. Ok. Banana? 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 Oh... Oh... Banana! Isso foi simplesmente péssimo. E eu fico em quarto lugar. Porque eu... Acredito que é na frente do bomb! Então não estou nem aí! Já imaginou pegar Rank S e Esmeraldas nisso aqui? Absolutamente terrível. Oh, yeah! Uma coisa que eu devo mencionar... É que... Oh, peraí! Ah! Utilizo o servo! Ah... Enfim! Em Lost Colony, se você utilizar a Mystic Melody, onde você deve utilizar, você libera Maria Robotnik, o que é ligeiramente hilário. Ok, que essa vez a gente atirar aqui. Perfeito! Dá uma volta. E a gente vai... Qual é a dessa mola? Isso é uma mola que interessa ou não, eu não sei. Assim como eu não consigo prever na maioria do tempo exatamente como... Oh, ótimo! Exatamente como cada coisa vai se comportar ali. Oh, peraí, peraí! Eu só preciso ir rápido e... Ok. Oh! Qual é? Uh! Isso foi perfeito por puro acidente! Heavy, suficiente, deslizando um monte ali atrás. Ok. E é uma fase baseada nessa fase futura aqui, o que é algo interessante e provavelmente é uma fase original. Ok. Oh, não fiquei em primeiro. Eu estou genuinamente um pouquinho surpreso. Ali, uh! Ok. Eu... Eu não vou questionar... Ah, ah. E é ok. Estou completamente entendendo tudo sobre o que está acontecendo. Oh, qual é? Eu nem consegui fazer um wave dash ali. Aquilo, obviamente, era algo para o qual wave dash deveria existir, mas... Peraí, eu estou em segundo? Como? Por qual motivo, razão e circunstâncias? Será que isso aqui é... Obrigado, Knuckles. Obrigado. Muito, muito obrigado. Ok, simplesmente, solta isso aqui, wave dash. Direto para o buraco. Olha, é um pouquinho difícil... É um pouquinho difícil você prever exatamente... Ah... Ok. Invencibilidade. Se você deve soltar algo para wave dash ou não. Ok, eu poderia ter pego um atalhão, mas eu não peguei. Ah, em frente seguiremos. Ah, qual é? Eu sabia que o Joss... Ah, quer saber? Pouco importa. Isso está sendo um sucesso. Ah, eu acho que aquela... Invencibilidade ali... Invencibilidade? Aqueles painéis de velocidade não eram coisa boa para mim ali, mas eles serão coisa boa para mim aqui. Eles sabem que não foram, mas... Oh, qual é? Ter atingido o Knuckles ali seria extremamente high, mas infelizmente não foi. Ok, chega em segundo lugar. Se eu conseguir terminar em primeiro, dentro dessas situações, eu vou ficar extremamente feliz. Ok. Estou indo realmente bem. Meu, a velocidade que você consegue é tão violenta através de... Ok. Alguém explodiu de maneiras violentas ali. A velocidade que você consegue através de alguma coisa dos negócios de anéis é tão absurda e persiste por muito mais tempo do que o tempo que eu estou acostumado. Como consequência da gente estar na terceira marcha aqui. E isso é uma vitória. Ok. Não sei como isso aqui foi fluir tão bem, mas... Ok. Estou curioso sobre como algo assim aconteceria. Oh, direito de tentar esmeralda. Isso não é a cor que eu imaginava para isso aqui, mas... Está valendo. Isso é um estágio especial completamente diferente, na verdade. Passa a sensação de ser realmente... Ou simplesmente esqueci completamente de qual estágio especial isso aqui realmente seria? Não, acho que eu nunca fiz esse estágio especial porque ele foi trocado de ser o quarto para o segundo, eu acho. E isso causou isso porque eu sei que isso aconteceu. Foi mencionado nos patch notes. Oh, peraí. Lança esses dois. Oh, isso é realmente bom. E lança esses dois. E eu acho que eu tenho uma possibilidade de... Peraí! Você está pensando que aquilo foi algo normal e justo. Mas nenhuma parte do que aconteceu ali foi normal. Ok, eu atingi... O negócio uma vez. Atisar a velocidade. Consigo? Não! Foi uma bela tentativa. Mas... Não. Ok. Será que eu consigo... Ah! Ok! Bela pancada, mas desperdicei a minha chance. Física levou a minha coisa ali para a Narnia. O que absolutamente não foi legal. Oh! Ok. Beleza. Consigo com facilidade coletar a Esmeralda agora, o que é bom. Mas não, sério. Ah, eu acho que a hitbox da Esmeralda ali, depois dela ser liberada, realmente deveria ser expandida. Porque do jeito que as coisas estão... Ah... Eu profundamente escordo. Se isso aqui for um Rank S, eu vou dar risada. C, B, C, A, C, A, B. Parece um código de jogo de Mega Drive. Uau! Eu tô surpreso por isso aqui ter chegado tão perto de ser um Rank S. Quer saber? Eu acho que os requisitos não são tão absurdos quanto eu pensei que seriam. Ok, então. Grow Cup. Oh, meu Deus. Essa primeira fase já me deixa extremamente feliz. Oh! Jogar o estágio especial de Sonic 2 como pista de Mario Kart. Parece simplesmente a coisa mais incrível. Isso aqui também parece... Oh, yeah. Caótico comparável com o Pico Park. Eu acho. Considerando todas as laterais, todas as curvas... De fato, é o que eu tenho a dizer sobre tudo isso. Olha qual é. Oh! Uau! Uau! Aquilo foi um acontecimento interessante. Eu pensei que eu ia ser atingido. Quer saber? Seguiremos em frente. E eu não sou pego pela explosão. Ok. Maior velocidade do mundo... Oh, qual é? Ok. Coisa importante de se saber é que a coisa mais importante de se fazer é não atingir as bombas, porque elas te trucidam. Uuuuh! Ok. E as CPUs não exatamente sabem o que fazer nessa situação. Isso aqui é basicamente um mapa pra você ficar com o botão de anéis colado em você, grudado. Isso é um buraco? Não. Isso é simplesmente bug de OpenGL. Bom. Eu já imaginou se aquilo fosse um buraco real. Pois é. Certamente. Oh, lembra. Não. Ok. Isso aqui... Se eu continuasse em primeiro lugar, eu teria sido atingido por uma SPB inevitavelmente. Então, quer saber? Tô nem aí. Ah, anéis são mais importantes. Anéis são mais importantes. E quem tá na minha frente não está mais. Ah, qual é? Como... Eu queria lançar aquilo pra cima. Eu acho que não dá pra lançar aquela bomba para frente. É claro que o jogo tem um item... Uou, a velocidade. Ah, de que eu obtive ali. Eu simplesmente vejo aquele buraco e eu associo ele com coisas muito piores. Então, eu... Ok. Ok. Modular a velocidade ali, absolutamente correto. E a gente chega em primeiro perfeitamente. Uh, isso aqui é ótimo. Isso aqui é extremamente ótimo. Isso não seria 10% tão ótimo se tivesse no normal. Meu, novamente. Dimension Disaster de... Eu só me lembro de Galactinic. Peraí, eu tô com Heavy de novo. Não, eu queria utilizar um personagem diferente. Quer saber? Tanto faz. De uma maneira ou de outra. Música de... Yoka... Peraí. Eu sou... Sugoi. Ou Sugoi ou Subarashi. Correto? Acredito que pelo menos parcialmente. Tchau, Knuckles. Adeus. Seja esquecido neste momento. Uh, curvas e curvas e curvas e curvas. Eu nem lembro como essa fase funcionava normalmente. Eu acho que, tipo, era uma versão estágio especial de Sonic CD, de uma fase de Sonic Robo Blast 2. Mas, eu acho que sim. Eu só me lembro que, provavelmente, essa deve ter sido a primeira vez que... Eu escutei música de Mamoru Khan Was Curse. Então, isso é algo notável. Certamente, vai estar ligeiramente trucidado no YouTube. Para evitar DMCA, que existe. Sei lá, eu acho que utilizar as versões... Plus Tech... Seriam algo extremamente razoável de se fazer aqui. Mas, quando você mantém a velocidade... Yeah, SPB vai aparecer aqui a qualquer momento, na verdade. Eu preciso me lembrar disso. Eu acho que funciona, tipo, sei lá, num sistema de timer. No qual, se você estiver em primeiro lugar por muito tempo... SPB dá as caras e diz... Olá! Seus anéis pertencem a mim, meu amigo. Uou! Dessa vez, não aconteceu. Simplesmente... Perfeito! Se eu tivesse utilizado o Mecha Sonic como era a minha intenção... Eu, provavelmente, teria terminado na colocação do Mecha Sonic. Mas, é... Dead Simple parece um nome feito como um insulto. Mas... Oh, isso é baseado num mapa de Doom. Ok! Ahn... Quer saber? Uh! Não imaginava de modo algum que isso seria. Oh! Que não... Yeah! Eu tô vendo! Aquilo foi uma SPB que eu vi mesmo. Não entrem! Não sigam! Não vão para a Super Patrulha Delta. Oh! Eu perdi tudo ali. Ahn... Ok! Tanto faz. Dá pra eu me recuperar desde que... Uh! SPB não me atinja. Ok! Eu só tenho que ir ali para o meio. E... Isso... É... Uma vitória! Eu acho que a dificuldade multiplica os pontos que você ganha. Pra eu ter... Ganhado acesso... Ao estágio especial da última vez. Quer saber? Isso parece plausível. Ahn... Isso aqui não é a fase do tutorial. Só que... Uma pista de corrida. Eu acho que é. Não! Isso é do SR-V2Card. Eu acho que não existia maneira alguma de eu sobreviver àquele início. A não ser que, sei lá, eu tivesse feito um pouco de sandbagning ligeiro. Eu não sei. Quer saber? Tanto faz. Música de Sonic 3D Saturn. Pelo menos inspirando essa música. Pode ser... Pode ser... Verdade que, sei lá, algumas dessas fases provavelmente são baseadas em fases de competição. Considerando que a gente já fez uma fase baseada numa fase de competição. Isso aqui só aparece cada vez mais plausível. Isso me lembra tanto de Sonic Advance 2. A propósito, não me perguntem como eu estou em primeiro. Eu acho que simplesmente todos que estavam atrás de mim... Se massacraram ali, isso deu resultado. Meu! O que o bomb colocou no tanque de combustível? Ok. Bombas, provavelmente. Nitroglicerina. Extremamente plausível. Considerando Crash, isso não seria a primeira vez que algo assim aconteceria, mas... Oh, não, não, não. Isso é simplesmente, tipo, o sistema de Rubber Band que continua absolutamente insano. Acho que, tipo, não dá. Não dá para você controlar tudo completamente. Lembre-se que isso aqui é simplesmente completamente caótico e você viverá uma vida mais feliz. Eu acredito. Ahn... Essas bases de velocidade serão suficientes para uma vitória? Ao contrário do que muitos diriam, a resposta é sim. Meu, deve ser tão frustrante você perder uma corrida desse jeito simplesmente porque segurou um item. Foi segurado ali atrás. Yes! Isso era, tipo, a melhor fase do Sonic Hope Blast 2 Kart. Então... Yes! Daytona Speedway. Isso aqui deve ser tão... Oh, e agora com Wave Dash. Como algo que existe. Versão diferente. Obrigado. Uau! Uau! Yeah, yeah, eu sei. Let's go away. O Heavy tava indo embora. Ele tava indo embora. Você não precisa dizer que está na hora de ir embora. O pobre do Heavy não queria ir embora. E ele foi. Simplesmente, não há muito que possa ser feito sobre isso. Heavy não está feliz. Mas... Tá ok. Ele provavelmente não é capaz de sentir felicidade de uma maneira ou de outra. Sendo ele uma máquina que funciona como armadilha mais do que qualquer coisa em Chaotix. De um ponto de vista objetivo. Então... Yeah, ok. Ficar gigante foi a resposta ali, sem dúvida alguma. Ok. E ultrapassar o Knuckles? Eu não sei se o Knuckles foi ultrapassado ali ou não. Há tempo de eu conseguir lá bônus. Mas tudo bem. Oh, peraí. Ah, meu... Você... Rainbow Boost é extremamente violento. De uma maneira... Ah, qual é? Ali parecia um momento feito para... Oh! Ok. Knuckles foi pra Narnia quando ele não queria ir pra Narnia. Algo extremamente bom para mim. Novamente, imagina que tipo de caos horrível isso aqui seria se eu estivesse utilizando algum personagem de alta velocidade. Isso simplesmente seria algo extremamente feio. Como é que eu me recuperei de oitavo pra ela quer saber? Pouco importa. Martian Matrix. Isso aqui parece baseado em alguma coisa. Mas... Eu não sei o quê. E também não tenho a menor ideia. Ok. Dá pra atirar em linha reta ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Você... Ah! Eu erro completamente. Triste, mas... Ok. Meu, atirar em alvos à distância é... Um pouquinho mais inseguro do que possa parecer a princípio. Ok. Cápsula... Peraí. Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Ok. Tanto faz. Eu consigo me recuperar dessa situação, apesar de tudo. Eu absolutamente... Tenho que voltar ali pra cima e atirar na cápsula. Passou tão perto. Passou tão perto. Passou tão perto que chega a ser incrível. E... Torquoise Hillzone de Sonic Chaos. Ah... Eu posso fingir que não. Eu posso fingir que não. Peraí. Olha, às vezes é realmente fácil você... Completamente ficar sem entendimento do que está acontecendo. É tão fácil. Eu não sei por que eu disse às vezes, porque a maioria das vezes eu deveria dizer, eu acho... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Metade das vezes nessa... Dá... Em situações como essas. Porque... Ah... Quer saber? Tanto faz. Será que tanto faz? Como eu cruzei em segundo lugar? Eu aparei aquilo. Ok. É o botão de anéis para você aparar. Ah... Isso não parece algo que é possível de se fazer por pura reação. Realmente não parece. Mas... Ok. Parece ou não parece, a gente segue em alta velocidade. Ou... Ok. Trapaceiro. Trapaceia. E não muito que a gente possa fazer sobre... Ah... Às vezes você... Quer saber? Eu acho que é por isso que o botão de break persiste. Apesar de tudo. Porque... Às vezes é simplesmente tão completamente necessário. Oh! Ah... Eu tenho perguntas. Eu tenho tantas perguntas. Eu tenho tantas perguntas sem respostas. Oh! Eu acho que é RNG se eu vou conseguir fazer isso aqui de primeiro... De primeiro ou não. Ah... Eu acho que eu vou... Utilizar o break com mais liberalidade. Simplesmente soltar o acelerador não parece a coisa mais... O tio do mundo aqui. Meu! Demorou 10 décadas pra eu parar de ficar girando ali. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Tô invencível. Eu não vou nem utilizar drift. Porque isso parece como... A pior ideia. Ok. A não ser quando estritamente necessário. Oh! Peraí. Muitas invencibilidades. Não. Oh! Uau! Hihuuu! Mais uma vez. Ahn... Ok... Um segundo? O Ring Racers parece ter aparecido ali. Peraí! Eu acho que isso foi só... Aparentemente. Certamente eu não abri dois... Duas instâncias do jogo simultaneamente sem perceber. Né? Ahn... É ok. V-v-vamos... Vamos em frente aqui. Pelo menos eu sei que o jogo salva o seu progresso. Então está tudo ok. E agora eu conheço melhor o mapa. Então deve estar tudo ok. Infelizmente eu mesmo perco as minhas idas ali. O que não é legal, mas... De boa. Ok? Oh! Ei, olha. Super Elmundo foi liberado. Peraí. Por que só agora? Por que só agora? Ah, está aí uma... Bela de uma pergunta. Ok, vamos fazer de novo o negócio para fazer os controles funcionarem. E os controles funcionaram. Ok? Beleza. Ahn... Vamos... Continuar com o Heavy para a consistência. E vamos lá... Vicious. Ok! Sim! Vamos tentar novamente. Ahn... Vamos ver. Quantidade de vidas preservada. Quantidade de vidas preservada. Quantidade de vidas preservada. Eu acho que isso só... Utilizou um retrial. Então... Ok. Ainda bem que o jogo reconhece as situações ali. Ok. Oh! Eu acho que eu descobri como manter... O Breck é poderoso. O Breck é tão poderoso. Peraí, não. Eu posso simplesmente utilizar o Spin Dash como Breck. E aí a função de Breck permanece redundante. Eu simplesmente esqueci... Que... O Spin Dash poderia ser utilizado com a mesma função. Porque, tipo, o botão de Spin Dash é simplesmente um botão de atalho. No mesmo estilo de botões de atalho existentes em jogos de luta. Ok. Agora que... Eu vou simplesmente cair de propósito. Ahn... E ficar preso... No cenário. O que pode acontecer ali? Ahn... Oh, não. Aquilo poderia ter... Oh, peraí. Isso... Ok. Tô nem aí se isso foi invisibilidade ou não. Ok. Brecar... Aqui é tremendo para conseguir fazer o Wave Dash. Eu simplesmente não sabia da importância... De Brecar para fazer o Wave Dash. Oh, meu Deus. E, evidentemente, eu não consigo controlar a importância disso ainda. Como vocês puderam perceber. Ok. Ahn... Tudo funciona, apesar de tudo. Ahn... Se manter ali é muito difícil. Muito mais difícil do que parece. Ok. Ahn... Eu acho que eu consigo fazer isso funcionar, apesar de tudo. Por mais que eu esteja sofrendo com os controles... Ahn... O jogo não sabia ali qual era a minha colocação. E agora eu fui para a Narnia. E eu vou simplesmente resetar. Não dá para se recuperar de uma maneira normal após tudo aquilo. Isso não foi nenhuma recuperação. Tipo... Isso aqui é uma fase que é... Completamente feita para... Ahn... Eu nem sei o que dizer. Ok. Eu tenho um boost insano. Aqui. Isso aqui. Oh! Isso tem sua própria música? Isso não era algo que eu imaginava. Mas... Ok. Deixa para lá. Matterquise. Não, não, não. Aquilo... Aquilo na verdade que eu pensei quando os instrumentos foram adicionados ali. É simplesmente parte do remix. É simplesmente parte da música. Ok. Isso pode acontecer. Legal saber que aquilo pode acontecer. Tá tudo... Tá tudo... Ok. Apesar de si mesmo. Ok. Alguém vai explodir. Alguém vai explodir. Boa sorte. Metal Sonic. Eu nunca imaginei que eu ia ter conseguido executar aquilo. Mas eu estou feliz Estou realmente feliz ali Eu não sei se eu consigo executar Qualquer comentário aqui Seria inadequado Eu simplesmente tipo Ok, quando eu estou sob efeito De boost de anéis Ali eu basicamente não consigo Adequadamente compreender O que fazer em metade do tempo Ok E agora a gente breca E a gente vai E eu fico em terceiro lugar Ok, basicamente aquilo é a coisa mais importante De se executar ali Ok, qual é? Me dê Ah! Pior coisa que eu poderia conseguir Foi a que eu consegui Ok, Eggman Eu vou simplesmente Yeah, yeah, ok Não sei como eu teria feito uma curva melhor Isso Isso tem curvas fechadas demais Para essa velocidade Eu acho que é isso que eu vou dizer Aqui Que eu qualifico como sendo verdade Ah, qual é? Eu queria Jackpot Será que eu queria Jackpot? Será que isso é algo que eu posso Realmente afirmar ali Com pura e completa certeza? Eu não sei Eu sou tão profissional Em pegar a pior coisa aqui Que chega a ser impressionante Ok? E eu pego um segundo Porra! Eu pensei que aquela era a última volta Eu extremamente pensei Que aquilo era a última volta E agora eu não sei nem mais o que fazer Bomber do Ságio Especial de Sonic 2 Fez uma vítima ali Eu imagino Mas eu não posso realmente Estar certo sobre isso Tinha um outro caminho ali Que dava um bumper Quer saber? Oh, invencibilidade Invencibilidade Ok Escudo de fogo vale Escudo de fogo absolutamente vale Não é exatamente o que eu quero Mas... Ok Oh, eu tô em primeiro Não, não estou Ah, aquilo era quadro Quadro? Quatro NVIDIA 4 Somente para profissionais da indústria Isso É algo que eu não conseguiria ter feito Se eu tivesse tentado de propósito Meu, essa fase É... Tão... Tipo, os atalhos são tão poderosos Isso é puro RNG Isso é puro RNG Ahn... Com muito menos molas Do que eu realmente imaginava Mas permanece sendo RNG Tipo... Basicamente você deveria utilizar anéis aqui Tô começando a achar que velocidade É sua inimiga Na maior parte do tempo aqui Levando em consideração tudo Ok E... Fique com seus Bulls Em seu devido lugar Para evitar catástrofes Tchau Knuckles Você vai... Peraí, o quê? Eu não tenho ideia do que aconteceu Mas o Knuckles... Ahn... Não foi pego por aquilo Ok Você precisa de seguir Eu não tô mais brincando A propósito Ok Agora eu acelero um pouquinho E solto Beleza Ahn... Ficar ali em cima talvez não seja tão importante Eu... Eu não sei Eu não sei E não me interessa muito Mas eu tô... Eu acho que eu tô aos poucos Compreendendo melhor o que fazer ali Ahn... Tipo... Tenho que utilizar anéis Às vezes Mas é difícil você entender completamente Ahn... Qual é... Anéis aqui é tão inúteis É... Inútil Os anéis são basicamente inúteis Nessa fase O jogo te dá tantos Mas você tem que desacelerar tanto Que... E ahn... Não... Os anéis Não são bons Para mim Nem pra você E eu simplesmente sou Violentamente atingido ali Eu que já estava Tipo... Praticamente em último Ok E a invencibilidade Exatamente o que eu Super preciso É a invencibilidade Que fez eu cair no bordo Olha praquilo Olha praquilo Dá pra eu me recuperar A possibilidade de recuperação Existe Nessa situação Eu não sei se ela existe não Tipo... Os atalhos são poderosíssimos Mas... Eles não podem todo Ahn... Especialmente se eu jogar Mal desse jeito Ok Wave dash E agora wave dash Simplesmente observe Absoluta situação aqui Ok Eu estou com Três tênis De velocidade Oh, peraí Yeah Botas Isso são botas Não são tênis Isso é importantíssimo De... Ahn... Se tem mente Ahn... Vamos tentar novamente Ahn... Ahn... Eu estou sendo Completamente Tancado ali A propósito Isso... Yeah Isso contou como Retried de uma maneira Ou de outra A propósito O que eu acabei de falar Não... Não foi Remotamente coerente Jesus Imagina isso aqui em Master Mode Isso aqui já é... 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 RNG suficiente Da maneira que isso aqui é Talvez eu deveria ter utilizado mais anéis de uma maneira de outra Ahn... Eu... Eu não sei É realmente difícil Tipo... Considerando o quanto de vezes que você precisa soltar O seu acelerador aqui é difícil entender o que realmente você deve fazer Ok... Tem gente atrás de mim ali Preparado pra acabar comigo E agora nós chegamos a parte onde tipo... Acho que sob circunstância alguma você tem controle real do que fazer Mas... Ok... Precisar anéis Fazer isso Ok... E a gente... Passa em primeiro lugar de alguma maneira que eu não consigo adequadamente compreender Ok... Eu não sei porque eu tô, tipo, sequer tentando entender o que raios eu tô fazendo Quando, obviamente, isso é tipo... Material Abandone a esperança a todos que entrem aqui Tentar compreender a absoluta situação Que ocorre aqui Mas eu tô jogando realmente bem agora Eu não sei o que eu tô fazendo de muito diferente comparado ao que eu estive fazendo Ok... Eggman, se você puder destruir o Knuckles, ali eu vou ficar realmente grato Ahn... Ok... Quer saber? Eu acho que foi isso que aconteceu Alguém explodiu Alguém explodiu Ahn... Certamente não era o Eggman Eggman... Casualmente sem... Meu... Eu cheguei em quinto lugar bem rápido, não é verdade? Uh... Tô dizendo Isso é uma das coisas de todos os tempos Isso não pode ser negado Ok... Quer saber? Eu vou utilizar isso aqui para grande efeito Oh, e a terceira! Se a terceira volta... Isso... É o que se chama de uma vitória! Eu plenamente aceito esse quarto lugar Eu fiz alguma coisa que liberou alguma coisa aqui a propósito Oh... O que foi isso? Terrível! Ahn... Meu, agora... Oh, eu me lembro disso? Como eu poderia não me lembrar... Deste... Presente... Ok, eu... Ahn... Ok, essa Esmeralda... Te odeia... Porque ela não fica em linha reta... E não há muito que você possa fazer aqui Quer saber? Isso foi um início ruim... Que... Só fica... Pior... Yeah... Só fica pior... Como vocês podem ver... Tipo, a Esmeralda está... Devagar ali... O que é bom... Ou... Eu acho que nenhum... Nenhum daqueles foi... Um acerto na Esmeralda... Ahn... Esse jogo... Realmente exige demais de você em algumas ocasiões... E esse estágio especial aqui... Yeah... Esse era o que costumava ser o segundo... E foi trocado para quarto... Oi... Olha só... Atingir a Esmeralda... Numa ocasião ali... Isso foi... Realmente... Uma das coisas de todos os tempos... E... Ok... Ahn... Vamos ver se eu consigo... Uau... Uau... Olha só... O tubarão que pôde... Ok... Parabéns... Você conseguiu... Mas... Não... 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 Isso aqui já... Já... Todas as chances que eu tive... Se foram ali... Completamente... Ok... Tentativa número 2... Eu deveria ter utilizado o... Comando Map... Ali... Eu realmente deveria ter utilizado o... Comando Map... Eu... Não sei porque eu não utilizei... Sabendo que era o que eu deveria ter feito... Oh... Consegui atingir... Esmeralda ali... Como? Boa pergunta... Oh... Qual é? Oh... Peraí... Três tubarões... Ok... Espero que isso... Seja um sucesso... Ok... Mais tubarões... E... Mais tubarões... Isso tá... Ficando realmente absurdo... Realmente rápido... Isso... Só a quantidade de tubarões... Vem... Oh... Se eu tivesse conseguido a SPB ali... Seria tremendo... Que ângulo é esse? Eu não sei... Ah... Ok... Aquilo preserva o seu ângulo, então... Eu... Acredito que eu compreendo... Evidentemente não... Considerando o que aconteceu... Da hora que ali... Você tem que focar em... Cair... E... Simultaneamente... Focar na sua roleta... Evidentemente... Isso não é a coisa mais... Fácil do mundo... Ok... Vamos utilizar... Vamos utilizar... Jaws aqui... Evidentemente... Eles são... Super importantes... Especialmente... Nessa situação... Ahm... Ok... Quer saber? Eu quero... Isso é o que eu quero... Dois... Dois... Três... Ok... Eu acho que... Spamear Jaws dessa maneira... É o ideal... Especialmente considerando que muitos deles... Vão simplesmente... Completamente... Bater... Em... Outros lugares... Ahm... Ok... Quer saber? Isso aqui também... Não é muito útil... Eu não sei se... Alguma... Ahm... Qual é? Eu queria tanto... Que aquilo tivesse sido... A SPB... Mas infelizmente... Não foi o caso... Ok... Será que eu consigo... Ahm... Isso simplesmente não é uma situação boa... Ok... Atirei ali... Três vezes... Ah... Velocidade... Exatamente o que eu precisava... Nessa situação... Ir rápido... Ok... Meu Deus... Eu consegui... Escutar a Esmeralda ser atingida ali... Eu acho que nenhuma das coisas que eu fiz... Foi atingir a Esmeralda... Nesse tempo inteiro... Devido... A quantidade... Absurda de obstáculos existente ali... Tipo... O que fazer aqui? E parece que... Os Jaws não funcionam... Na Esmeralda... Porque eles são lentos demais... Ok... Um... E dois... E... Vem pra cá... E correr... E vamos... Eu acho que você tem que... Especificamente... Jogar no momento correto... Realmente... Realmente... Parece... RNG pra mim... Na metade do tempo... Ok... SPB seria tremendo... Então... Então... Naturalmente... Não aparece... Quer saber... O que... Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? O meu ângulo não era aquele... Mas eu consegui influenciar ele... De algum modo... De algum modo... Ah... O meu ângulo ficou rápido demais... Porque eu estava na frente... E isso... É o que incomoda... E com isso... Nenhum dos Jaws... Que eu lancei... Surtiu o seu efeito... Ok... Se eu expor minha linha reta... Eu consigo... Ok... Uma pancada... Foi eficaz ali... Ok... Sem... Sem SPBs... Nessa situação... Ok... Vamos aqui... Obrigado... Videogame... Por... Por ter me ajudado ali... É impressão minha... Eu estou tendo mais dificuldade aqui... Do que... Eu tive dificuldade antes... Porque a sensação é que... Eu estou tendo mais dificuldade aqui... E... Não conta... E a Esmeralda... Ganha velocidade... Ok... Sem... Vá rápido... Vá rápido... Criatura de Deus... É um jogo do Sonic... Gotta go fast... Ah... Algo bom aconteceu ali... Seguido de algo horrível... E a Esmeralda... Não é coletada... Ah... Eu poderia certamente... Desistir para sair... Deste... Estado... De horror... Das coisas... Mas... Ok... Eu acho que eu pelo menos consigo coletar a Esmeralda agora... Devido a como as coisas estão... Ok... Yeah... Tubarões... Tubarões... Tantos tubarões... E agora eu espero a Esmeralda passar... Não... Ela... Ela ganhou velocidade mesmo assim... Ok... Vamos lá... Mais tubarões... Ok... Um se explodiu ali... E... Outro aqui... Mais tubarões... Ok... Isso foi sucesso... Esses são os sons... De uma Esmeralda que eu posso coletar... Tô nem aí de ficar aqui... Eu só queria desear daqueles espinhos... Ok... Me lance no ângulo correto... Obrigado por ter me lançado no ângulo correto... E numa velocidade boa... Além disso... Uau... Isso... Era algo que eu nem tinha perdido... É... É o meu aniversário... Pra eu ter um presente desses... Ah... Ok... Iiii... Ok... Não... Não importa... Não importa... Eu já imaginou se isso aqui tivesse um limite de tempo... Mel... Não deveria dar sugestões... Eu realmente não deveria... Ficar dando sugestões dessa... Mas... Tá... Tá ok... Tá ok... Apesar de tudo... Está ok... Tem um limite de anéis aqui... Tem algum resultado positivo? Eu nem sei... Eu realmente não sei... Mas... Tanto... Tanto faz... Parabéns... Você conseguiu... Alguma coisa... E é isso aqui foi... Realmente bom... Eu acho que... Teve 3 retries... No fim da... Foi um Rank A... Eu deveria ter reiniciado... Através do mapa... Mais uma vez... E eu teria conseguido... Ah... Tudo... Tudo bem... Eu liberei Bombler... Ok... Eu... Eu...